e falei galera beleza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera o assunto de hoje vai ser eu vou estar ensinando vocês a como está jogando um game muito famoso galera no tempo estourou demais já joguei esse jogo demais galera muito bom mesmo recomendo que você joguei o jogo tem um estilo meio God of War assim galera bem massa mesmo recomendo que você jogue que é o Ghost Raiders que traduzindo significa motoqueiro fantasma esse jogo é fantástico galera eu joguei muito no meu play 2 muito bom não tenho que reclamar o jogo fantástico joga aí galera no seu pc que vocês vão gostar demais do jogo talvez você não tenha conhecido esse jogo muito aí galera porque esse jogo aí é um pouquinho antigo né tão recente assim mas o gráfico é bom galera para aquela época o jogo é fantástico e aí você está tendo esse jogo no seu pc se não precisar de dois programas que é o emulador de play 2 que é o pc sx2 que eu não vou estar ensinando vocês como está instalando ele aqui galera porque no youtube tem vários vídeos lá ensinando como instalar esse programa no seu pc você está emulando o isos de jogos aí para você usar jogos de play 2 quando o meu foco não vai ser instalar o psx2 porque é no youtube tem vários tutoriais ensinando galera vocês a estar instalando esse emulador é super simples mesmo é só você baixar está lá está lá vídeos e acabou galera tem muitos tutoriais tem que estar autorizando o youtube aí como instalar esse emulador então é só correr lá para escrever a versão que você quer no caso estou usando a 1.2.1 tem muito uma versão muito mais recente melhor galera você pode estar usando varia aí galera você escolhe e a iso do jogo eu vou estar deixando no link na descrição a iso está precisando de 2gb e 45mg nada pesado não é muito pesado não está até razoável para você estar jogando é vai na ideia da parte que eu tenho mais aqui galera do jogo aqui ó eu não vou precisar de emular nada galera nada 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 vocês vão precisar guardar aqui ó a parte do jogo e vocês vão precisar de estar instalado já sou psx2 aí após a gente está instalado tudo certinho aí é só vocês virem aqui ó e abrir ele e aqui é como vocês podem ver já abriu é só guardar aqui os arquivos acabou agora fazer o seguinte galera antes de estar jogando esse jogo aí no seu pc você vai fazer o seguinte vocês vão ver aqui em configurações em vídeo vai vir aqui ó configurações do plugin agora que ele é vocês podem estar escolhendo aqui a versão do sul do adaptador e de sua placa de vídeo né você pode trabalhar botando ela aqui e a versão direct x galera você pode estar botando a qual o seu pc suportar e rodar mais liso pode acertando um por um aqui mas o jogo não é tão pesado galera então não vai fazer muita diferença não vou deixar esse direct x 9 mesmo acho que começa em software ou é rádio eu não me lembro aqui você pode deixar em alto e peguei galera eu pensei aqui é possível resolução aqui do jogo galera você pode estar escolhendo aí e você pode mexer aqui galera as texturas e tudo aqui você pode estar mexendo aí e clicando em ok e pronto agora aqui galera vocês podem também estar vindo configurações em áudio você pode estar vindo aqui ó tá configurando você botar seu microfone aí e resolver fazer o que vocês quiser galera o emulador não tem que reclamar super completo aí um controle aqui é muito importante galera tem aqui controles pede você pode estar vindo aqui nele ó configurações do plugin você pode estar configurando aqui galera o seu controle na sabinha pede um dá para jogar até de duas pessoas galera ó você pode configurar até dois controles você tá jogando aí com seu amigo e para estar configurando aqui galera super simples primeira coisa antes de abrir o emulador galera eu recomendo que você já é mule já bote seu controle no seu nitrado usb do computador ou então aquela adaptador de de controle de play 2 mesmo tanto faz vocês vão botar aqui galera no seu pc e já vai antes de abrir o emulador já deixa lá conectado aí você abre o emulador aí você abre o emulador vocês vão vir nessa aba aqui como falei não pede um e aqui galera vamos fazer o seguinte é só você configurar eu aparecer aqui conectado já aqui eu não me lembro o square aqui é quadrado cross eu acho que é x galera uma coisa assim aí vocês clica aqui bota quadrado aí no de baixo cross eu acho que é x não me lembro direito e vocês clica aqui e clica no x no controle e tri triângulo aqui eu acho que é o triângulo é só clica aqui a galera e peça no trigo no seu controle círculo e coloquei a bolinha né galera select e peça lá o start e peça lá que é o analógico no mexe aqui aqui são clica na l1 botar no l1 l2 l3 aqui estou me ligando aqui eu acho que é a seta galera aqui eu coloque se apete certo para cima para baixo e da direita aqui tem um r1 r2 r3 aqui os dois analógicos da esquerda e da direita aqui galera e se pode estar com o grande jeito que vocês quiserem galera super super perfeito esse emulador aí galera só você tá aplicando aqui e dá um ok e salva caso você queira configurar outro controle aqui vocês podem estar configurando também agora vamos para a parte aqui do emulação do jogo eu vim aqui em cd dvd selecionar isso vão clicar em procurar e agora que eles vão procurar onde está a iso do jogo que nós baixou o tembra que eu concordi aqui na área de trabalho eu vou procurar ela na área de trabalho seleciona aqui a galera abre ela seleciona isso e agora é só clicar em abrir agora que eles vão fazer o seguinte é só vocês vim aqui em sistema e apertar e carregar cd dvd completo ou tão rápido recomendo esse pet completo galera falei tudo aí certinho é só clicar ele que vai estar abrindo eu não vou abrir aqui galera porque vai dar bastante leg porque eu tô gravando aqui também galera e vai dar um pouquinho de leg aí por isso que eu não vou abrir e também o gravador não vai conseguir gravar direito né então se você clicar aqui em cd completo já vai estar emulando então galera como eu dizendo aqui se você clicou emular já foi galera você já pode estar jogando esse jogo configurado tudo certinho aí e agora é só se divertir é comendo demais e o galera eu joguei demais 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 mesmo você não faz noção de tudo que eu joguei esse jogo é bom mesmo galera recomendo que você jogue aí galera você jogou seu jogo gravou sua gameplay e tudo faz não sei agora galera você fechar o jogo é só clicar em sistema e sair já vai estar fechando seu emulador sozinho galera e pronto seu jogo aí já tá pronto galera nunca pague aqui a iso galera senão você não vai conseguir jogar mais no nosso jogo sempre guardar essa iso aí galera onde outro hd onde você quiser tava onde você quiser e sempre guardada e é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado dessa dica ou do tutorial e é isso até a próxima fui ativar as notificações e deixa aquele like até a próxima fui tchau tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL